Já estão abertas as inscrições para a terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. O processo tem duas etapas. A primeira é a adesão das Secretarias de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A segunda é a inscrição da escola. O objetivo da Olimpíada é estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita entre estudantes da educação básica pública.